Então vamos, galera. Então é isso. Ai, meu Deus, perdi, perdi ele, perdi. É praticamente impossível. Meu Deus do céu, tô vindo, tô caindo, gente. É praticamente impossível porque o drone, mano, olha aqui, ó. Não, é sério, sério, sério. Não, é sério, sério, sério. Eu vou tentar vir, eu vou tentar vir. Ele vai entrar na mata, ele vai entrar na mata. Olha o barulho dele. Perdi o drone. Não, Renato. Que? Que? É um drone de 15 mil? Não, Renato. Ah, mano, Renato acabou de perder meu drone, né, velho. Vamos lá. Ah, cadê, Renato? Não, o Renato perdeu meu drone, velho. Não, Zé. Ô, Renato. Ô, que barulho, eu acabei de pagar. Ele, velho, não tem GPS, ele funciona sem GPS, você não pode ir muito longe, ele perde o sinal, Zé. Então eu refiz os planos, o Gabi, você vai ficar aqui, a gente vai continuar a nossa missão, tá? É. O Gabi tá trazendo o meu drone FVP agora, que eu tenho igual ao seu. E a gente vai tentar encontrar. E ir no meu lugar do acidente e pegar... E a gente vai pegar as imagens que ele parece que filmou, o Sair Tentro, tá ligado? Então vai lá achar o túmulo do velho satânico e eu vou ficar aqui. Mano, tá uma coisa e você grita, igual menina, viu? Foi pro e-da-mata, foi pro e-da-mata, tá, rapaziada? Ó, esperar aqui agora. Ó lá. Tchau, rapaziada. E, mano, tentar pegar hoje, porque se chover, galera, já era o drone. Perdi o drone, tá ligado? 10 mil reais. Que era o Gabi, tá ligado? Só começou a buzinar, mano. O que tá acontecendo? Ah, é nada! Mentira! Vamos longe! Como, Zé? Como, Zé? Ah, é nada! Mentira! Vamos longe! Como, Zé? Como, Zé? Puta, é que foda? Mentira! Mentira, Zé! Tava longe. Como? Tava longe. Quem olhou, bateu os olhos? Eu fiquei pra falar no túmulo, só que eu não conseguia parar de... Do nada, eu vi o verdinho no meio da floresta. Mano! Que do céu! Puta, tipo... Tu é pica! Tu é pica! O cara achou o drone, velho! Caralho! Olha isso! E ele tá todo destruidinho, mano. Olha aqui, ó. Olha o tanto de... Mano, mitou. Ele tá todo cheio de grama, caído. Nossa! É o motor que vai ter que dar um talento. Salvou a minha vida, Zé! Não, o motor vai ter que dar um... Não, relaxa. Isso aí é muito melhor que perder um drone inteiro de 10 mil. Não tava nem perto. Não, sério? Tava longe. Tava longe. Não, de verdade, mano. Agora eu tô até mais feliz, mano. Vai, agora vai achar o túmulo. Vai, vai achar aquele túmulo. Vai, vai. Vai, vai. Nossa, mano, galera. Eu tô feliz que o Rê achou. O drone tá até ligado. Ele tá ligado desde aquela hora, galera. Eu vou desligar ele aqui, ó. Olha, desliguei o drone. Mano, eu tô muito feliz. Muito feliz que deu certo, velho. Você tá doido. Agora o Rê tá indo de volta lá pra trilha. Tchau, Dani. Tchau, Dani. Tchau. Meu drone tá aqui, velho. Olha isso, rapaziada. Quebrou a hélice. Vou arrancar aqui pra vocês ver. Rapaziada, vim falar pra vocês da Blaze. Uma plataforma para maiores, 18 anos. E você já se cadastrando com meu código de boas-vindas. Já leva mil reais, mais 40 rotatas grátis nos jogos originais da Blaze. Então é o seguinte, rapaziada. Você tá perdendo tempo, porque o depósito mínimo da Blaze é um real pelo Pix. E você já saca pelo Pix também, fechou? Não perde essa oportunidade, mas tem que ser maior de 18 anos, tá? Jogue com responsabilidade, porque na Blaze pode ganhar, pode perder. É entretenimento, tá, rapaziada? E qualquer dúvida, tenha um suporte de 24 horas por dia dentro da plataforma da Blaze. Vou entrar aqui no Mine já com 800 reais, rapaziada. Vou fazer doideira, mas eu vou colocar só três minas. Começar o game daquele jeitão, rapaziada. Eu só posso abrir, galera, onde tem diamante, ó. Um diamante pra conta do papai. Já estamos aqui, benzão. Eu vou clicar logo no do lado. Cliquei no do lado. Foi. Rapaziada, eu tô confiante que nessa aqui eu vou me dar muito bem. Mas lembrando, você pode começar com qualquer valor aí da sua casa, onde você se sente confortável, tá? Quatro diamantes. Não cliquei em nenhuma mina. Eu posso já retirar aqui, ó. R$1.291, mano. Mas eu vou mais um. Eu vou mais um diamante, rapaziada. Ó, toma. R$1.500. R$1.500, mano. Mais R$100 e eu dobro os R$800 que eu coloquei. Um diamante. Foi. Último. Já era, rapaziada. Já era. Já era. R$1.700. Retirar minha banca. Já terminei com mais de R$2.800. Lembrando, tem que ser consciente, galera. Na Blaze, pode ganhar, se pode perder. Qualquer dúvida, tenha um suporte de 24 horas por dia na plataforma da Blaze. Seja consciente, pode ganhar, se pode perder. E o depósito mínimo é R$1, rapaziada, pelo Pix. E você também saca pelo Pix. É muito fácil e muito tranquilo. Fechou? Então, muito boa sorte. Rapaziada, eu tô feliz demais da conta que recuperei meu drone. Ó, vou tirar. Nossa, arrancou aqui o motorzinho, mas eu vou abrir aqui, ó. Só pra vocês verem, galera. Opa. Nossa, tô de mato, velho. Tentar arrancar aqui a hélice, porque a hélice travou. Olha como foi a hélice. Olha isso. Olha como tá a hélice, galera. Quanto eu tô fazendo, tô com medo. E aí, abriu aqui, galera, um pouquinho do motor, ó. Abriu aqui um pouquinho, ó. Mas isso aqui não resolve, por causa da queda, né? Porque ele sortou um pouquinho aqui, ó. Mas tudo aqui por causa da queda. Mano, bom, a gente não quebrou a câmera. Só foi aquela hélice, ó. Olha o que eu tô vendo. Foi só aquela mesmo. Mano, galera, vocês têm ideia? Que a gente recuperou o drone no meio de uma atamazônica. Esse vídeo vai virar mesmo. Vou esperar agora o Gabriel chegar. Ele vai chegar todo aqui doido. Imagina que eu consegui me recuperar. Enriquece. Tô feliz, mano. Tô feliz. Ó. Ô, glória a Deus, mano. Chegou a milhão. Então, mano, o Renato com a moto foi uns dois quilômetros pra dentro. Tava, mano, muito longe. Nós não ia encontrar. Nós não ia encontrar nunca. Nunca, nunca, nunca. Nossa. Vamos embora. Ele ouviu o barulho? Mano, sei lá o que aconteceu. Tá gravado. Bora. Vamos pra casa? Vamos pra casa. Vamos pra casa. Galera, é o seguinte. Já tá basicamente quase escuro, ó. O tempão tá bem fechadão. E o pessoal tá voltando. Tô ouvindo agora o barulho da Hornet, da Tiger. E o pessoal tá vindo. E eu quero chegar em casa. E começar, mano, a mexer naquele drone ali. Desconfigurar ele inteiro. Porque ele tá tudo arrebentado, rapaziada. E ver se o nosso drone vai funcionar ou não. Gabi, vai lá virando a motinha pra nós. Pra não é partir daquele jeitão. Mano, de verdade, galera. Que biriboca, mano. Que biriboca que o Renato colocou hoje em nós. Quase deu tudo ruim, ó. Perdeu o drone. Recuperando o drone. Agora, vambora. Nossa, Zezé. Tá tudo tarde. Pilantrinha. Eu sei que vocês gostam de vídeo assim. Então, deixa o like. E se inscreve, mano. Pra não perder nada. Rapaziada, olha o barulho. Olha o barulho que tá. Olha isso. Tá pega, mano. Que isso, Zezé? Tão acabando com a mata. Olha lá, olha lá. Tô vendo, tô vendo, rapaziada. Tô vendo a luz dele, ó. Olha isso. Ele até é maluco, Zezé. Meu amigo, cadê o resto do povo? Cadê? Cadê a turma? Cadê? Cé do céu. Pintas trilhas. Cadê a bateria dela? Nossa. Não era pra nós ir. Não era pra nós ir. Não era. Tá louco, Zezé. Rapaziada, todo mundo destruído. Geral destruído, mano. Não tá dando. Não desliga. Não desliga. Não desliga. É. Olha aí. Ele tá encharcado. Mas quase morreu. Que isso? Olha, você não tá ligado. E aí, ele tá encharcado. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vamos embora. Rapaziada, agora estamos indo embora. Finalmente, embora depois de recuperar o drone. Esse lugar não dava, mano. Não dava mais. Esse lugar é eternal. Agora o Gabi tá no toque, porque, mano. Ele conhece mais a boateá dele e tudo mais. Então, vamos embora. Vamos dar o carro, bora, se ver. Não vai ter nada filmado. Não vai ter nada filmado. Não vai ter nada lá atrás. Não vai ter nada. Não vai ter nada. Não vai ter de boa. Chama. Vamos lá. Rapaziada, a roda do Renato ali na frente, mano. Tá falhando mais que tudo. Tá horrível. Olha. Só agora. É rapaziada, não é o dia. Não é o dia. O tamanho não é documento. Eu com meu pequenininho, tô empurrando nele. Agora tem que dar rebote no Renato. Coisa boa. Olha, aquele trekking gostoso. Um trekking bom. Vai. Boa. Esse é o cara, velho. Não pode morrer de novo. Se morrer. Se morrer, vai ser engraçado, velho. Morreu de novo. De novo. Morreu na moto. Olha, é a segunda vez. Oitava vez que a moto morre. Vai. Vai, vai, 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 vai. Vai. não é o dia ah não é o dia mano bora 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 resgatar um louco aqui não vai embora empurrar oi 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 ó abre tá aí tem um pequeno único defeito nele já já vi já que é o motorzinho mais a equipe nobre já até coisou tudo mano a única coisa que deu um um zinho é cadê o da aqui ó é terra é terra mano então a gente vai cuidar de verdade não me tô de achar de recuperar vocês não tá entendendo imagina 30 imagina 35 casas dessa e eu faço aqui ó como que você acha meio do mato 35 casas um negócio dele o renato eu joguei foi na trilha tava lá não é um pouquinho para a esquerda eu vi o drone acesando bota a take do renato aí pra vocês de ó a gente tem que ter um achei 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 o drone viado juro achou viado olha aqui na cagada olha aqui juro por deus viado que cagada viado que cagada mano então é o seguinte agora já tá galera ó fim de tarde ele já a gente saiu era a gente saiu duas horas da tarde quando a gente foi e agora é seis horas então amanhã galera eu vou voltar aqui com a equipe nobre frente ajustar esse brilho aqui mas de verdade foi deus não ter feito nada para ele que manejo truque é caro é 10 mil reais vai mas não perder mais 10 mil reais é procurar né e melhor procurar né e o bom galera aqui ó se chovesse ia dar ruim e tá começando olha que ele olha o tempo para lá o dano vem cá dano imagina se chove ia perder o drone você tinha perdido que perdeu o drone é louco mano amanhã cedo eu volto aqui e a gente vai ver se o drone tá funcionando a gente vai abrir ele inteiro que deus foi bom deus foi muito bom a gente tá viva voltando dessa trilha e o mundo tá acabando até daqui a pouco voltei num passe de mágica aqui pra vocês e é o seguinte galera depois de todo aquele fuso e a gente perder drone recupera drone vai para lá vem para cá ligamota desgamoto estamos agora em casa e tá tudo pronto pronto nosso drone rapaziada já foi consertado pela equipe nobre menos de cinco minutos mas ainda rapaziada tem aquela pequena diferenciante aqui tá ele tá tá vendo que aqui tá mais aberto do que aqui galera infelizmente são marcas de guerra que nosso drone foi adquirindo ao longo do tempo e mano eu vou voar agora com ele porque rapaziada esse aqui é um drone que não deixa falar de 12 mil reais mano então tipo assim um drone caro né eu tenho muito carinho pelo bichinho porque ele é muito bom muito rápido e eu não queria ver estragado então agora vamos fazer o bichinho pilotar ó como que ele fica para ligar ó se liga parece o transformers vamos botar ele para cima rapaziada vamos que tentar ver se opa já já foi só deixa eu ver tá funcionandinho tá bonitinho tá bonitinho pelo que eu tô tentando ligar o bicho opa vou aparentemente tá tudo certo eu tô indo aí velho tô indo aí mano o drone tá funcionando vamos lá eu vou lá no renato com o drone mano ó lá ó a cara do indivíduo de que estragou o drone rapaziada eu tô pensando que a câmera tava aqui tá olhando pra lá eu fico imaginando a cara do renato quando viu esse drone sendo despencado agora eu vou dar um rolê com ele mano vamos ver se tá funcionando rapidão mesmo né ó pá vamos pra cima gabi vou acelerar ele é o máximo pra cima nossa londrina é muito lindo velho olha isso galera londrina é linda demais eu gosto muito do lago de londrina ó mano altitude o bichinho tá indo agora quero ver de longe ó aqui tá no modo n esporte agora tá no esporte ó vamos tentar ver agora se ele vai andar bem rapaziada tô indo ali pro lago ó mano que cidade linda maravilhosa de verdade eu gosto muito de londrina pelo que eu tô vendo aqui galera ó o drone tá funcionando certinho vou te passar perto aqui de casa tá pertinho ó meu amigo deixa eu baixar o bicho ó galera tô sobrevoando vendo eu mesmo minha casinha ó vem cá comigo gabi ah você tá vendo pelo drone onde tá ganhando seus passos é isso ó mano eu tô andando pelo tô me guiando pelo mano é muito estranho se guiar pelo drone você vai lá no rei eu tô indo lá no rei pelo drone mano ó a visão do drone eu tô errada no peito ou foi o-do-do-do-o e Eu tô de terceira pessoa galera ó que eu sei que tá tendo um degrao aqui mano que estranho que é andando em primeira pessoa pelo drone olha isso eu vou dar uma volta no Renato é paizão Recuperei né Zezé ó vou pousar na sua frente pra você ver 10 mil reais seu não sem lugar nossa o drone está 110% só essa hélice aqui ó, que já era rapaziada foi a hélice que tava estragada já, a gente vai ter que recuperar, mas é, finalmente você viu o vídeo achando? não vi mano, não vi nada só deixa eu desligar aqui rapaziada ó, isso aqui é real, tá aparecendo aqui no canto aí galera é real tá esse vídeo, não é combinado é que você viu mesmo aonde que ele caiu Zé? você lembra que ele tinha procurado, procurado aí o Nair parou e desistiu, eu tô indo reto a gente andou até uns 150 metros pra frente agora a gente já tinha desistido foi, foi naquilo que Nair já tinha dado perda total eu tô ansioso pra ver mano, eu tô tentando achar o drone vendo aqui seu cu, mentira aonde? mentira Zé mentira Zé você viu minha felicidade? nossa Zé Zé, tava ali ó eu não ia achar rapaziada mas tava longe viado tá certo rapaziada nosso drone foi recuperado com sucesso graças a Deus nosso vídeo tá ótimo só trocar a hélice, tá tudo certo obrigado por ter achado, perdido e recuperado né então se você gostou desse vídeo não esquece deixa muito seu like tamo junto, valeu, falou e... ooo ooo